Olá gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos. Vou falar a data de hoje, que não é costume, mas para os nossos clientes se atualizarem mais de qual vídeo estão pedindo. Hoje é 17 de julho, tá certo? Uma quarta-feira e nós estamos gravando mais um vídeo de facas na pronta entrega. Quero desde já dizer para os assinantes e os nossos clientes do nosso canal que nós estamos chegando aí com uma novidade por todo esse mês, tá certo? Pessoal amante aí da cutelaria, fiquem no aguardo aí que a gente vai estar lançando aí no nosso canal uma novidade, tá certo? Desde já agradecer as pessoas que têm nos procurado, comprado muito. Vocês podem ver que veio poucas peças do vídeo anterior para esse vídeo aqui. Nós hoje estamos com 38 peças, menos um pouco do que o vídeo anterior. Então o Samuel vai estar mostrando aqui as facas, que são facas bastante conhecidas. Deixa eu mostrar aqui, nós temos a faquinha de pescoço, temos a Kiridash, nós temos esse facotezinho, nós temos a Atak, aí nós temos ainda a faca Karambit. E todas essas aqui nesse mesmo valor. Aí nós ainda vamos vir para a Made in Brasil, para a Tatuzinha, e nós vamos vir para essa peixeira de 6 polegadas, que é a novidade de hoje. Então, vocês podem ver que a 08 e a 09 nós estamos nesse valor aqui, ó. Valor de 60 reais. Mas, creio que vai ser difícil nós colocarmos facas nesse valor ainda, mas ela é uma peixeira de 6 polegadas, tá certo? Muito bem fabricada, com a marca, o brasão da Casa da Árvore aqui. Ela é feita do mesmo material da peixeira de 8 polegadas, tá certo? O disco dá duas de 8 polegadas e duas de 6. Então, nós temos em torno de 14 peças desse tamanho e nesse valor. Talvez nós tenhamos umas 10 facas também, peixeira de 8 polegadas, também nesse tamanho e nesse valor, tá certo? Então, quem quiser aproveitar, então corre lá e faz o seu pedido dessa faca. Eu queria dizer para os meus amigos mais distantes que alguma das facas aqui não compensa você, do Rio de Janeiro, comprar uma faca dessa, porque o frete para lá vai dar em torno do mesmo valor da faca. Mas as pessoas que forem fazer mais de uma compra, com certeza inclui uma faca dessa daqui, é uma boa. Gente, essa faca aqui já foi vendida por 120 reais aqui. Ela é uma sobrevivencialista rústica, com 6 milímetros de espessura, caba e muracateada, tá certo? Agora ela está nesse valor, por quê? Porque já teve em alguns vídeos aqui e nós vendemos as outras que tiveram aqui, a gente está vendendo ela agora por esse valor. Agora nós vamos vir para ataque, nós vamos vir para tatuzinha, outra tatuzinha aqui, nesse valor de 150 reais. É a 13, 14 e a 15. Essas com bainhas, né? As que estão com bainhas, já viajarão com as bainhas. As que não tem bainha, repetindo mais uma vez, se você for mandar fazer a bainha, vai demorar um pouco, né? Que o Samuel tem algumas bainhas fazendo. Então vai colocar o seu, encaixar na fila de espera. Nós vamos vir para essa carambite invertida, que ela está aqui já há alguns dias, e nós estamos colocando ela de volta nesse valor aqui. Gente, tem algumas facas aqui que foram vendidas em torno de umas 4 a 5 vezes. Pessoa, deixa para mim, deixa para mim. Gente, eu não posso mais guardar facas. Você efetuou a compra, no outro dia faz o depósito e a gente despacha se a faca estiver pronta para viajar, tá certo? Se não for fazer a bainha, se for fazer a bainha, a gente vai fazer a bainha, então o prazo que a gente der, você fica chamando a gente para saber se a bainha já está pronta. Essa daqui é a USA, né? Uma faca muito bem feita, muito bem. O design dela é muito bonito. Ela está no bruto de foja. Nós fizemos algumas também, vendemos algumas. Nós temos até uma embainhada ali. O Samuel não trouxe porque ela já é pedido. Ela tem em torno de 3 milímetros de espessura. Uma faca muito boa, uma pegada muito boa. Tem um passador de fiel aqui, para você empendurar aí na mão. Como é uma faca para você levar para pesca, para caça, né? É sempre bom ter o passador de fiel. Nós temos aqui a USA, como eu acabei de falar, nesse valor aqui. E nós temos essa, a de número 18, que é a Spartacus. A Spartacus também, ela está com o bruto de foja, né? Você pode ver aí, ela tem 7 milímetros de espessura e está nesse valor aqui. Nós temos essa aqui, estilo sorocabana, o corpo e o cabo de peixeira. Que também é uma faca de 6 milímetros, com esse mosqueado aqui, muito bonito, por sinal. Essa também é uma das facas que as pessoas disseram, guarde ela para mim, guarde ela para mim. E, portanto, guardar ela está aqui, de novo, nesse vídeo. Nós vamos vir ainda para a Spartacus com a bainha. Você pode ver aqui essa bainha, a bainha é muito possante, uma costura muito bem feita, feita pelo Samuel, com o cabo em Mura Catiara. Aí nós vamos vir para outra Spartacus aqui, de 10 milímetros de espessura. Você pode ver o cabo, essa madeira aqui, foi uma madeira que a gente conseguiu. Pena que nós conseguimos só a tala que deu para esse cabo aqui. Mas é uma madeira vermelhada, que ela não é maçaranduba, tá certo? Ela não é maçaranduba, ela tem uns rajos aqui, você pode ver, que parece até que ela está rachada, né? Mas não é, são uns veios que tem nela. Agora nós estamos vindo também com essa daqui, que é a novidade. Deixa eu ver onde é que eu coloquei a trena, tá aqui. Vou medir aqui para você. É a Spartacus com 8 polegadas. Deixa eu ver aqui, acho que vai dar 9 polegadas de lâmina. Ela tem, ou seja, 10 polegadas de lâmina, essa Spartacus aqui. Ela tem 5 milímetros de espessura, é uma faca de boa pegada. Quem já comprou a Spartacus de 6, de 7 polegadas, pode saber que essa daqui também não foge dessa boa pegada. Também com o passador, não com quebra-crânio, mas com o passador. Nós temos 3 Sorocabana, que são facas boas para churrasco, tanto para churrasco como para cozinha, número 23, 24 e 25. Essas duas aqui nesse valor, e a 25 com valor diferenciado, porque ela tem 11,5, não é 12 polegadas. Nós vamos vir, só temos uma faca específica para churrasco, que é a de número 26, e essa daqui língua de chimango. Nós vamos vir ainda para a híbrida, que nós temos aqui, o cabo também, o Samuel fez uma mescla da micarta com a madeira, certo? Está aqui uma faca muito bem feita também, com ela no segmento rústico, né? Aí nós vamos vir para 28, 29, deixa eu ver, 28, 29, que são duas facas também. Essa daqui bastante conhecida, que é a BK9, de 12 polegadas, e essa daqui também, que foi uma encomenda de um cliente e ele não procurou. Então vem o caso que as pessoas, às vezes, ficam não querendo comprar, porque a gente pede 40% de sinal, né? E algumas pessoas não querem fazer o depósito, porque acham que não é de confiança, né? Então, se não for de confiança, você não compra, né? 30, 31, 32, são três facas. Essa daqui é a Tracker, essa daqui é a Farias 2 e a Sr. Wilson. Eu estava comentando aqui com o Samuel, antes de começar o vídeo, essa faca aqui foi mandada guardar por, no mínimo, 5 pessoas. Não vou ficar, vou ficar ela, acho que era 37 no outro vídeo. E, no caso, a pessoa não procurou mais. Agora nós vamos vir para 33, que é o cutelo, e 34 também é o cutelo. Deixa eu levantar esse cutelo aqui, para você ver, ó. Ele tem 6 milímetros de espessura, não é um cutelo para cortes finos, né? Que nós vemos aí nos vídeos, várias pessoas fazendo cortes finos, com alguns cutelos. E esse daqui também, que é um de 6 milímetros também, que não é para corte fino, é para corte pesado. Eu quero lhe dizer isso aí, para depois, quando você comprar, não dizer que foi enganado. A 35 é a faca Boi do Nivaldo, tá certo? Ela está com a guarda em S, nós temos ali com a guarda redonda também. E o quebra-crânio, o passador do fiel, cabe em roxinho, 3 pinos, o pino do meio, um pino de 1 quarto de metal. Então, isso é muito bom você saber, porque dá bastante segurança ao cabo da faca. As últimas 3, essa daqui, estilo Rambo, né? Com essa guarda protegendo toda a mão. E ela tem 13 polegadas. Nós vamos, ela com 13 polegadas e com esses dentes aqui nas costas, né? Você vai encontrar utilidade, serrar ou descascar alguma coisa aí, ou até mesmo escamar um peixe, né? Deixa eu mostrar aqui para você a nossa aqui, que é a Cucre tradicional com 14 polegadas. Eu estava dizendo no vídeo anterior que era 12 polegadas, mas ela é 14 polegadas, tá certo? Também ela vem com 6 milímetros de espessura, cabe em muracatear, passador do fiel e quebra-crânio, né? Deixa eu passar aqui, eu vou passar aqui por baixo da câmera. O Samuel levantou a câmera aí para eu passar e deixa eu mostrar aqui para vocês. 38 é esse facão aqui, que é também feito pelo Univaldo, né, Mucca? É um facão feito pelo Univaldo, deixa eu mostrar aqui. 38, ele com 14 polegadas. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui da bainha. Bem, esse facão também que foi desenhado pelo Univaldo, deixa eu mostrar aqui para você. Ele com esse bruto de foja, ele também é de disco, um disco muito grande, uma pegada muito boa. Eu queria que o Samuel mostrasse aqui o cabo em micarta, né? Uma micarta mista, uma micarta muito boa. Ele tem duas pegadas, tem essa pegada aqui no pé do cabo e tem essa outra pegada aqui para você usar mais a ponta dele lá. Ele está, vou medir aqui para você, medir aqui para você. Ele está com, de lâmina, ele tem 13 polegadas só de lâmina de corte. Se ele vier para cá, para a ponta dessa guarda, ele tem 15. Vou deixar, se eu deixar ele aqui e vir para cá para falar mais alguma coisa para vocês. Nós temos duas facas aqui, que essa daqui também é aquela, é aquela mesma ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Gente, eu queria pedir desculpa porque nós estamos gravando fora e aqui por lá chega uma pessoa falando, né? Essa daqui tem em torno de 10 milímetros e ela também está com esse bruto de forte. Você pode ver que de gume, de gume mesmo, essa peça aqui tem 5, 5, tá certo? Por que ela tem esse gume todo aqui? Por quê? Por causa da espessura, ou seja, da largura dela que é 6, né? Então ela está com 5 de gume e ela é 10 milímetros de espessura. Deixa eu ver se dá 10 milímetros. Dá 10 milímetros de espessura. Se nós não fizéssemos esse gume dessa largura, então ela não daria um bom corte. Deixa eu mostrar aqui para você agora. É a godzilla que está de volta, ó gente. Essa godzilla está quase pronta, né? Não é pedido. Tem umas pessoas especulando aí valores e espessura e tudo aí, vendo aí a questão de compra de uma ou duas godzillas. Mas essa daqui não está vendida. E mostrando também que o cabo é micarta, micarta mista também, né? Ela não é a verde. Na última, as duas que nós fizemos foram o cabo verde-limão. E ela segue os pinos do mesmo jeito. O pindinho, dois pinos de alumínio. E a guarda muito bem colocada, que é uma guarda soldada feita do mesmo aço, tá certo? Então essa é a nossa godzilla, eu vou estar colocando ela aqui e fazendo o encerramento. Gente, como eu falei no começo, hoje é 17, né? Então você faz o seu pedido aí. A gente já sabe que na outra semana nós não temos produto desse vídeo aqui, por causa que a gente tem vendido muito, tá certo? Então faz o seu pedido, o nosso WhatsApp, além do Samuel filmar ali, eu vou dizer pra você. É 088-922-28-81110. 088-922-28-81110. Dizendo também, gente, que na sexta-feira nós vamos estar revelando o ganhador da faca de churrasco que a gente fez. Lançou o vídeo ali com a faca escondida de trás da outra, tá certo? Então na sexta-feira a gente vai estar mostrando aí pra vocês, dizendo quem foi o ganhador. Forte abraço pra vocês e um restante de semana abençoado. Tchau.